Lola, seja muito bem-vinda, muito obrigada por receber a equipe do Viver Bem. Gente, antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu preciso contar uma coisa, viu? A Lola chegou aqui no hotel, gente, era só sorrisos, fez questão de cumprimentar cada um da equipe, o pessoal da imprensa que já estava aguardando a chegada dela aqui no hotel. Apesar de ter origem russa, eu posso dizer que ela é 100% brasileira, esse jeitinho todo simpático e caloroso dela. Lola, como eu já disse, você é de origem russa, conta um pouquinho da sua história, como é que você veio parar no Brasil, que eu tenho certeza que hoje o Brasil é sua terra de coração, né? Com certeza. Eu saí do meu país com 14 anos, fui parar na França, ainda era por causa do trabalho do meu pai, foi com ele. Depois disso, com 18 anos, eu fui morar na Argentina. Na verdade, a Argentina não estava nos planos de ter ficado, né? Mas aconteceu. Depois da Argentina, na Argentina, hoje eu comecei a minha carreira de televisão, comecei a minha carreira de apresentadora, depois disso eu fui morar no Chile e agora o Brasil. O Brasil, na verdade, não foi assim uma coisa por acaso, porque na minha vida tudo acontecia por acaso. O Brasil não era por acaso. O Brasil era por amor mesmo. Era o destino certo. Era certo. Era completamente planejado. Sabe aquela coisa que você fala, eu quero isso, eu vou atrair isso pra mim? Bom, eu atraí o Brasil e todos vocês pra mim. O que que te atraiu no Brasil? O que que me atraiu no Brasil? Desde pequenininha eu gostava. Olha, a primeira vez que eu vi aquele carnaval, aquele samba, eu sendo bailarina desde pequenininha, aí eu falei pro meu pai, meu pai, quando eu crescer eu vou fazer aquilo. Ele desligou a televisão na minha cara no instante. Não acredito! Falou, você, daquele jeito, aí, sem roupa, não vai. Muito conservador? Ele era, extremamente. Tanto assim que se não fosse que, infelizmente, eu perdi ele muito cedo, eu não estaria trabalhando na televisão. Ele não deixaria. Olha só! Eu tava estudando advogacia, nada a ver. Você acabou de comentar que você dança balé desde pequena. O que que te incentivou nessa carreira artística? Eu tinha muita habilidade pra dançar e com três anos de idade, simplesmente me levaram na aula. E eu comecei meio que quando a professora perguntou pro meu pai, ele cometeu o grande erro de ter respondido que ele queria que eu fosse profissional. Olha só! A partir daí a minha vida virou dança. Completamente. Eu competia profissionalmente, eu pertencia à equipe que representava o meu país, no Vórum, que é uma modalidade muito conhecida no mundo todo. Então, minha vida era isso. Bom, agora vamos falar do que que você faz, minha apresentadora do SBT. Você começou como jurada no programa Se Ela Dança, Eu Danço, é isso? Aqui no SBTC. Conta um pouquinho, como é que é trabalhar com o Silvio Santos, fala um pouquinho dos bastidores. Ah, é legal! Bom, vocês que fazem parte do SBT, vocês sabem muito bem que é uma família. A gente... Verdade, isso é verdade. A emissora é mais feliz. A emissora é feliz, a emissora que compartilha realmente, compartilha alegria, emoção. E tudo isso se demonstra até com o fato de ter teletom, né? Quando é teletom, todo mundo se une, todo mundo está lá junto, 24, 36 e mais horas, né? É aí que mostra que realmente é uma família, é um prazer trabalhar no SBT, é um prazer muito grande. Quem trabalha aí sabe como que é, que vai embora também sente falta. Toda vez que o Silvio Santos chega, paralisa. É mesmo? Paralisa, todo mundo quer ver ele, todo mundo quer, nem que seja de longe, mas olhar para a cara daquela pessoa, que é um mito. Ele é muito simpático. É, ele é. Ele é simpático, ele é querido, ele é inteligente, ele é raro. É uma joia rara.